Bom, hoje eu tô melhor em partes, né? Você veja que a minha voz hoje tá mais rouca, tá mais fraca, eu acho. Mas a dor de garganta melhorou. Então, ontem eu não consegui me alimentar, fiquei fraco o dia inteiro. Eu fui tentar comer alguma coisa, enjoou de novo, né? Daí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? O que tava dentro da barriga já não existe mais. E o que tá pra entrar não consegue, né? Mas daí eu tava conversando com uma amiga minha, aquela enfermeira, daí ela falou assim, tome Dramin, que pode melhorar. Eu lembrei que eu tinha Dramin aqui em casa, daí eu consegui comer uns bocadinhos de arroz. Comi um pouquinho de arroz que já tava feito aqui, comi não, bebi água também. E Gatorade, sim, não é Gatorade, né, querida? Ontem foi o dia inteiro bebendo Gatorade. E eu acho, gente, que uma das coisas que pode ter feito mal pra mim, se é que é esse que é o problema, que eu não criei vergonha na carne do médico ainda, né? A mortadela. Se eu lembrar da mortadela, chega a revirar meu estômago. Lembra que quem me persegue no Instagram viu que eu comi um pouco de mortadela outro dia. Então, eu lembro daquela mortadela, ai meu Deus do céu, me revira o estômago, não consigo nem lembrar da mortadela. Então pode ser que a mortadela ajudou eu a piorar. Mas daí eu passei o dia inteiro ontem deitado, quer dizer, o dia inteiro não, eu precisei sair, ontem tive que sair. Primeiro que eu precisei ir no mercado comprar mais Gatorade, fui no médico comprar um remédio, médico não, fui na farmácia comprar um remédio pra garganta também, né? Daí eu fui lá na... Eu gosto de um remédio que chama Streps. As Streps, uma coisa assim. É o único que parece que tira a dor da minha garganta. Aí eu fui em duas farmácias e não tinha. Falei, moça, tem Streps. Alô, eu pro carcanhar, não me tira. O nome dele, acho que é isso, Streps. Uma coisa assim. E esse remédio é muito bom, é uma balinha que a gente chupa e... E tira tudo da dor da garganta. É o único que funciona pra mim, o resto não funciona não. E não tinha, daí eu fui na outra farmácia, fui de carro também, né? Eu podia mostrar o carro dirigindo pra vocês, mas eu ainda não comprei o aparelhinho que põe lá pra câmera ficar no carro. Eu não queria ver bem na cara, né? Ontra eu tava olhando o mercado livre, mas não pedi ainda. E eu vou comprar. Daí eu posso colocar a câmera no carro, mas eu tenho medo que ainda não peguei muita prática. Se eu ficar fazendo vídeo e dirigindo no carro, daí é perigoso eu bater o carro e eu sei ser testemunha de uma batida. Fui nas duas farmácias no TIN, daí fui no mercado também. Fui comprar o Gatorade, pedi Gatorade de uva, porque como a garganta tá inflamada, geralmente é futra cítrica. Fruta, né? A chapa tá frouxa. É fruta cítrica. Ou é laranja, ou é mexerica, daí dá uma irritada na garganta. Eu peguei de uva. E depois precisei ir na mãe também. E tava um só, um só, um só. Sorte que tem o carro pra poder ir. E eu com aquela tontura dentro do carro. Eu passei no banco primeiro, pegar dinheiro pra levar pra mãe, porque eu paguei pra mãe uma viagem pra Aparecida do Norte. Eu não sei se a mãe vai hoje ou vai amanhã. Não lembro direito. Mas ela vai essa semana pra Aparecida do Norte. Então eu precisei ir lá pegar o dinheiro e levar o dinheiro pra mãe. Porque infelizmente a mãe, embora ela tenha conta no banco, a mãe não consegue trabalhar com cartão. Falei, mãe, eu vou mandar pra conta. Não, eu quero na mão. A mãe gosta do dinheiro na mão. Então não adianta mandar pra conta da mãe, porque ela gosta que leve o dinheiro. Então eu fui lá, peguei o dinheiro no banco e levei pra mãe. Pra mãe poder ir pra Aparecida do Norte. E a bonita essa semana tá lá, diz. Né? Aparecida. E depois a única coisa que eu fiz, brinquei um pouquinho com a Pantera e já voltei pra casa. E tentei comer ontem de novo. Tava difícil, parecia que não ia, gente do céu. E começou a aparecer um... Não sei se é umas bolinhas. A gente acha uma bolinha. A gente acha, não. Eu acho, né? Que é umas bolinhas aqui na garganta. Que é a hora que eu engulo assim, ó. Não é a pessoa que engole as bolinhas junto. É a hora que eu engulo água. É como se eu tivesse engolido uns 3, 4 pedoços de... Pedoço. Um 3, 4, caroço de carne junto. E não sei o que que é. A dor melhorou. Mas tem isso daqui. Daí eu pensei, eu preciso comer, né? Senão, o que que vai ser de mim? Eu preparei um purê de batata ontem. O purê eu consegui comer um pouco. Não é que... Não doeu na hora de engolir. E passou pelas bolinhas. E água, em cima de água. E getorei, em cima de getorei. E tomei chá ontem também. Mas vamos ver. Hoje eu amanheci com mais fome. Mas na hora de dormir eu fiquei com medo. Falei, meu Deus. Se eu tiver que passar por tudo aquilo que eu passei ontem de novo. Dormi morrendo de medo, gente do céu. Tomei um... Como que fala o remédio? Uma novalgina, né? Quem é da época da novalgina já sabe, né, querido? Tá no grupo de risco. Tomei uma novalgina ontem pra dormir. E daí dormi bem. Suei, suei que nem uma cadela. Não tive ânsia durante a noite. Não tive desenteria. Só agora cedo que... A hora que eu acordei eu fui sortar um pum e o pum tava pesado. Mentira. Não, verdade, mas... Eu acordei com um pouco de desenteria, gente do céu. Já tive que trocar uma cueca cedo hoje já. Ai, que desespero. Mas é só isso. Hoje tá melhor. A garganta tá melhor, mas a voz tá fraca. Não sei porquê, parece que tá pesado pra falar. E tem essas bolinhas. Eu engulo, parece que tá cheio de bolinha. Não sei o que que... Gente, o que será que é isso, não? Então hoje talvez eu vá no médico dar uma olhada. Se não melhorar. Vamos esperar até o almoço. Se não melhorar, eu vou lá no médico. Peço pra ele olhar. O que que deve ser. Mas graças a Deus a dor melhorou. Tomara que não volte, né, gente do céu? Que dor de garganta desanima, gente. Então eu vou tomar café agora. Tô voltado a comer as coisas. Queria comer... É tapioca, essas coisas? Eu não sei, eu vi da receita da internet agora. Põe ovo, não tem ovo aqui em casa. Aí fiz um chazinho. Chá de pêssego, bem gostoso. Preparei um pão com manteiga e mel. Tô sentindo que vai dar uma azia isso. Mas não tem outro pão aqui em casa agora, né? Esse pão é amanhecido. Pão é amanhecido às vezes dá azia em mim. Mas não vou sair lá fora comprar as coisas. E depois eu como uma fruta. Vamos ver se vai descer pelo... Pelo buraco da garganta. Hoje eu tenho que me alimentar bem. Daí passará. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar bom. O que que comer, gente? Comi dois pão. Comi um pêssego. Queria comer a banana, mas a banana... Não sei, parece que a banana é ácida. Não sei. Mas sabe o que eu estranhei aqui? Minha casa tá cheia de inseto. Tem bicho até com chifrinho aqui pro meio da casa. E eu estranhei. A última vez que eu fiquei doente também, quando eu peguei covid, a casa encheu de inseto. Até que quando eu sarei pra limpar tudo, tirei uma vassourada de inseto. E dessa vez do mesmo jeito. Eu tô doente e a casa tá cheia de inseto. Tem bicho de qualquer tipo, gente do céu. Não é estranho isso? Toda vez que eu ficar doente, a casa encheu de inseto. Será que isso é por causa do cheiro do doente? Nossa, vai estar demais, gente do céu. Vou ter que passar uma vassourada hoje aqui. Ai, deu um pouco de fraqueza em mim agora. E eu ia tomar um banho e editar um vídeo. Mas acho que é por causa de comer, né? Ontem eu não comi quase nada. Hoje eu comi dois pões e uma fruta de uma vez só. Deu uma revirada no estômago e deu uma fraqueza em mim. Acho que é melhor esperar um pouco, né, gente do céu? Ai, eu tô tão triste por causa de não poder gravar vídeo normal pra vocês. Tô aqui fazendo o diário da doença. Eu queria gravar vídeo normal. Mas não dá. Mas Deus quiser, amanhã eu vou amanhecer bom já. Nossa, impossível, né? Não mereço ficar doente tanto tempo. As bolinhas estão todas aqui ainda. Cada engolida, as bolinhas vagem por as vortas. Dá vontade de enfiar uma câmera aqui só pra saber o que tem na garganta. Não bateu na boca? Vai que eu preciso disso mesmo no médico, né, credo? Mas Deus quiser, eu vou sarar logo. Pra eu voltar a fazer vídeo normal pra vocês. Eu não aguento mais ficar desse jeito. Eu não aguento mais ficar deitado, meu Deus do céu. Mas só deitado que já tem melhor, parece que... E aí Obrigado.